Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vai até onde puder Vai atrás do que tu quer Vai seguindo Vai tentando Vai amando Vai sorrindo Vai cantando Vai curtindo Vai plantando e vai colhendo Vai dançando no ritmo que o tempo faz Vai de peito aberto Confiando que o distante Fica perto Bom jumezami, bem-vindos ao primeiro episódio Do Walking Eleven Kicking, caminhando e bem-vivinho do 2022 Para quem ainda não conhece, esse é um projeto que eu compartilho com a minha amiga Rosa Alberti Eu faço aqui no meu canal e ela lá no canal dela Uma mensagem reflexiva na palavra de Deus Essa é a parte 1 E parte 2 Uma dica saudável para você viver melhor Link aqui embaixo na descrição Assim que terminar o vídeo aqui, corre para conferir a mensagem reflexiva que a Rosa tem para nos abençoar Então vamos à minha mensagem de hoje Estamos numa sequência, numa série sobre as bem-aventuranças Nós já meditamos sobre o bem-aventurado Quando ele se conscientiza que ele é pobre de espírito E ora com sua condição pecaminosa A condição essa que só Deus pode mudar Com essa mudança, essa transformação Vem a mansidão E em seguida Jesus nos ensina Em Mateus Capítulo 5, verso 6 Que bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos Fome e sede São necessidades básicas Para Sobrevivência de qualquer ser vivo Ninguém vive sem se alimentar Às vezes uma pessoa pode estar tão desesperada de fome e sede Que ela pode até comer lixo Mas Precisamos ter fome e sede de alimentos saudáveis Que tragam vida E não morte O bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça E não de injustiça De violência Ou de vingança pessoal Mas fome de Deus E da sua justiça Segundo o dicionário Justiça É a qualidade Do que está em conformidade com aquilo que é certo Maneira de perceber Avaliar o que é direito O que é justo Então ter fome e sede de justiça É buscar Querer Querer Fazer E prezar Por aquilo que é certo É se comportar ao querer e fazer alguma coisa De acordo com a vontade de Deus E isso é de extrema importância para Deus Afinal nós fomos chamados Por Ele Fazer o que é certo E não apenas o que nos convém O que nós queremos ou sentimos vontade de fazer Agir de acordo com a vontade de Deus É ver e julgar os fatos Não conforme a nossa vontade Mas de acordo com a vontade de Deus Ter fome e sede de justiça É ser obediente a Deus Se dizermos amar a Deus Mas não obedecemos aos seus mandamentos Somos mentirosos e injustos E o amor de Deus não está em nós O amor só de palavras não é amor Não é justiça Aquele que tem sede de justiça É aquele que tem sede de amor Afinal o que é injustiça Se não desamor O ódio levado ao extremo Ter sede de justiça É se desesperar Pela presença e pela manifestação Da justiça de Deus Para que cada um tenha seus direitos respeitados A fome e a sede de justiça Ela deve nos levar A responder diante da realidade E dos desafios Não sendo indiferentes Diante das injustiças Se tem algo difícil De não demonstrar De não transparecer É quando nós estamos com fome E com sede Não é mesmo? Da mesma maneira Nós devemos não ser indiferentes Perante qualquer tipo de justiça A fome e a fome e a sede da justiça de Deus Gera uma revolta dentro da gente Que não nos deixa ficar calados Quietos com qualquer tipo de erro Pecado ou injustiça de qualquer tipo Nós vivemos num mundo perverso Cheio de injustiça Ficamos perplexos ao ver A capacidade que o ser humano tem De perverter a lei Para satisfazer suas próprias vontades Seus interesses Muitas vezes cruéis E perversos Ficamos indignados ao ver Crianças e idosos Na fila de espera dos hospitais Para atendimento Para receber medicação Receber remédio Sentimos na nossa própria pele O sofrimento e o desprezo Promovidos por aqueles Que deveriam nos proteger Cuidar de nós Nos passar segurança Nos fazer Fazer com que nós nos sintamos seguros E toda forma de justiça nesse mundo É consequência do pecado Da ausência da justiça de Deus Mas ao mesmo tempo Que nós sofremos por viver num mundo Cheio de injustiça e perversidade O nosso coração demonstra um desejo imenso Um desejo intenso Pela justiça de Deus Então nós seremos saciados E abençoados por ele Aqueles que são verdadeiramente bem-aventurados São os que pelo desespero São aqueles que se desesperam São aqueles que pelo desespero de ver a justiça de Deus Se manifestando Se manifestando Se posicionam com todas as suas forças Para promovê-la O verdadeiro cristão Ele só é feliz Farto Plenamente abençoado Quando ele promove a vontade E a justiça de Deus Onde ele estiver E ele só será plenamente farto Se antes Ele estiver faminto E sedento Da justiça de Deus Então Ore a Deus Ore ao nosso Pai Para que ele O abençoe E retire qualquer A parte De qualquer Inclinação egoísta Ou perversa Por um desejo cada vez maior De ver a justiça de Deus Prevalecendo sobre esse mundo Perverso Em que nós vivemos Esse mundo de injustiça Em que nós estamos Peça a Deus Para que nós possamos De alguma forma Fazer algo que revele Que a vontade de Deus Que a justiça De nosso Senhor Jesus Está se manifestando Através de uma oração De um coração desesperado Através De uma palavra Profetizando Conforto Para um injustiçado E que o mesmo cuidado Que nós temos Para saciar O nosso corpo físico Para alimentar O nosso corpo De uma forma saudável Que nós também Tenhamos esse cuidado De alimentar O nosso espírito A nossa alma Com um único E verdadeiro Alimento espiritual Com a nossa única E verdadeira Fonte De alimento espiritual Que é Jesus Vamos nos alimentar Vamos ter Fome e sede Da nossa fonte Da nossa única fonte De alimento espiritual Que é Jesus Caso você esteja Sofrendo Ou presenciando Alguma injustiça Conheça a sua pobreza De espírito Amente por essa injustiça E então Se acalme E seja manso E com fome E sede De justiça Ore a Deus Para que a vontade Dele Para que a justiça Dele prevaleça Sobre ele Lembre-se Do que está escrito Em provérbios Capítulo 6 Versos 12 a 15 O perverso Não tem caráter Anda de um lado Para o outro Dizendo coisas maldosas Pisca o olho Arrasta os pés E faz sinais Com os dedos Tem no coração O propósito De enganar Planeja sempre o mal E semeia discórdia Por isso A desgraça Se abaterá Repentinamente Sobre ele De um golpe Será destruído Irremediavelmente Sempre que você Presenciar Ou que você Sofrer alguma injustiça Lembre-se Dessa passagem Lembre-se Que a justiça De Deus Está se manifestando Que a justiça De Deus Prevalece Sobre toda E qualquer injustiça Então Essa é a palavra Que eu tenho No episódio desse mês Deixe um comentário A respeito Em caso de dúvida Ou sugestão Também comente Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Clica no sininho Para receber a notificação De quando Entra o vídeo Da dica saudável Aqui no canal Deixa um joinha Que me ajuda bastante E Bora conferir A mensagem Que a Rosa tem pra gente Por hoje é só Abiantou Até o próximo vídeo